Música 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 E você fala do padrão porque você não conseguiu se encaixar Porra, para de me olhar Aí parceiro, vê se não se esqueça Jogaram lente com a dançada, você queria ler pra minha cabeça Você tá ligado, eu tenho que liga, seu patata Aqui na rima, o beijo é que te metralha Sai daí, meu mano, é o que consome Você tá fazendo isso porque você mande a cabeça de homem Calma aí, meu aliado, você falou de pedraxia Você pediu a tia pro seu tio, seu riado Eu, eu, as leis da física na rima Você tem que aceitar, tem que respeitar Nos corpos não cabem no mesmo lugar É no mesmo caixão, igual na sua mente Rima ninguém encontra Cala sua boca porque a sua ideia é torta Caixão é na sua mente porque as suas ideias é torta Você entendeu, né mano, olha só pra te crer Que cabeça, mano, nem cabeça se tem Você não pensa, então vai se puteiro Ai meu Deus do céu Calma de palmas pra os meninos É muita loucura Vamos lá, vamos lá, sem perder as tias, hein mano Vamos pra votação, Clavis Quem acha que o trio mais criativo do primeiro round foi o LC, o Guedes e o GD Faz barulho Quem acha que o trio mais criativo do primeiro round foi o El, o Alifri e o Bruno Faz barulho É claramente um a zero, o trio do lado de cá LC, Guedes e GD Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver Sangue E no fim Sempre veio pra te matar Aí parceiro, sai pra lá Que você é um rabaca Se for internado Você interna Pisse que atra Retralidade Sua rima não é atraente Para de falar E preto, eu sou o DJ Sai daí que seu pior Toma um gole Só preciso do beat do DJ Goró Tá vendo, meu mano? É zona norte Então nós diz Cala com o beat Zona forte É zona forte Mas só que aqui você se usa Tô fazendo trocadilho Pera aqui Eu não gosto assim, pô Mas tá suado, moleque, garoco DJ Goró Você tá vai louco Eu tô aqui o goró Não conseguiu fazer trocadilho Aqui na disciplina Você é pior E não consegue fazer rima Porque você tá falando Mano, eu era minha receita Ganhei 10 batalhas De você por resistência Você falou de cachorro No round passado E é por isso que agora O batalho é dia finalizado Tudo a você é estadio Pra te faria Precisa de 10 cachorro Só decorado E pro seu machu Pra sua hipocrisia Pra não precisar de cachorro Irmão Nós é imortal Porque nosso som é bom E diferente de você Nós faz o som bom Nós mostra Tá tudo essa É multidão Aí parceiro Sai pra lá Com essa luxúria Não precisa de cachorro Sem cima Igual uma múmia Você tá ligado Então moleque Aqui nessa rima Trago vocês Mais que o vé Calma aí meu mano Eu sou esperto Você falou de cachorro Calma aí Eu tô é louco no deserto Eu vou falar pra você Eu sou esperto Enquanto isso Você tentou Mas você não fala Que é discreto Igual o que eu O beat ia pra dar uma travada Mas você sabe que a gente retorna na improvisada Você não sabe nem contar Não foi dez vezes Você é sacramente travada Oh, 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 oh Você falou que eu decoro Mano, é tipo assim Você é pior que eu Porque você decora de mim Então você cala a boca Mano, é só proceder O cachorro que tava falando Você mesmo é pra você Nada a ver aliado Com seu futuro Entre quatro velas E um cachorro lacrado Deu pra entender a intenção Vou chamar Jocelyn Para trazer flores Pro seu cachorro Oh, 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 oh É, manha de um Caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos brincar Para dar essa parada Começou Aqui, vamos aqui agora, certo? Quem acha que o trio mais criativo Do segundo áudio Foi o El Ali Free e o Bruno Faz barulho Quem acha que o trio mais criativo Do segundo áudio Foi o El C O Guedes e o GD Faz barulho Oh, 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 oh É, claramente Dois a zero Salve de palmas Para os moleques Ae, família Obrigado.